No primeiro turno das eleições, mais de 40 mil pessoas não votaram em Bauru. Agora a expectativa de abstenções é maior para este segundo turno de votação. Veja por quê. Como a ida às urnas no dia 3 de outubro não foi suficiente para eleger quem vai comandar o país, vai ser preciso voltar às sessões eleitorais neste fim de semana. E o bauruense vai cumprir com esse compromisso? Não, só vou justificar. Por quê? É porque eu não estarei na cidade, minha cidade é aqui, eu vou estar em Apucarana, no Paraná, infelizmente eu não vou poder votar, só justificar. Eu vou viajar. O feriado prolongado está sendo apontado como o grande vilão deste segundo turno das eleições. Algumas pessoas vão ter cinco dias de folga, somando as dispensas pelo dia do servidor público e pelo dia de finados. Com isso, a quantidade de eleitores que não vai votar neste domingo deve ser maior. Em Bauru, por exemplo, as abstenções chegaram a 17% no primeiro turno. Neste segundo, devem passar dos 20%. Para este cientista político, a viagem no feriado era a desculpa que o eleitor procurava para não ter que votar numa eleição que não empolgou. O problema principal é que a campanha não conseguiu envolver a população ou empolgar a população com nenhuma proposta inovadora. Ou seja, tanto uma proposta do candidato Serra como da candidata Dilma são muito convergentes, muito iguais e praticamente uma continuação. Então as pessoas não se sentiram motivadas. Este juiz eleitoral também acredita que as sessões de votação vão estar mais vazias. Mas alerta, quem viajar não pode esquecer de justificar a ausência. Ele diz que muitos mesários também quiseram fugir da obrigação de trabalhar no segundo turno. É importante para o eleitor que não comparecer às urnas para votar, normalmente como nós colocamos, que não deixe de justificar a sua ausência. Até porque está sujeito a penas. Assim como no primeiro turno, o que está em jogo no próximo dia 31 é a consciência do eleitor. Eu tenho família no litoral, poderia estar passeando no dia da eleição, só que eu preferi ficar para mim votar e fazer meu papel de eleitor. Pois é, esse senhor aí é um bom exemplo, né? Ele faz questão de cumprir o compromisso como cidadão que é votar. E as urnas já estão sendo instaladas nas sessões eleitorais para votação deste domingo. As pastas dos mesários ocupavam o porta-malas dos veículos. A movimentação em frente ao cartório da 23ª Zona Eleitoral era grande. Muito trabalho registrado nos cartórios da cidade. O volume é grande e é necessário muito cuidado da parte dos funcionários para a conferência de todo esse material, no sentido de que nada sai errado no dia da votação. Em uma das escolas que vai receber os eleitores, os funcionários deixavam tudo em ordem para domingo. Cartazes informam o sentido de cada sessão. Nas salas de aula, as carteiras são arrumadas. Algumas urnas já foram instaladas. O auxiliar de cartório diz que há dois dias da eleição é uma correria. Antes das eleições, nós trabalhamos interno no cartório, né, para atender a população. E a preparação para esse dia de hoje, que é vir aqui montar as escolas e colocar as urnas. Em Bauru, votam cerca de 243.682 eleitores. 707 urnas eletrônicas foram preparadas no município.